Eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro, hoje eu quero um bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Tô aqui, tô pegando fogo, é paixão ou é amor? Ai, 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 você me dá dentro do calor Ai, um boque, olha, encende o esho, mexe um chintor Ai, 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 você me dá dentro do calor Ai, um boque, olha, encende o esho, mexe um chintor Eu tô pegando fogo, é paixão ou é amor? É paixão ou é amor? Eu tô pegando fogo, é paixão ou é amor? É paixão ou é amor? Ai, ai, eu vou ser me dá dentro do calor Ai, um boque, olha, encende o esho, mexe um chintor Ai, ai, eu vou ser me dá dentro do calor Ai, um boque, olha, encende o esho, mexe um chintor E toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Tô que tô pegando fogo, é paixão ou é amor? E tô que tá pegando fogo, é paixão ou é amor? É paixão ou é amor? E tô que tá pegando fogo, é paixão ou é amor? É paixão ou é amor? Ai, 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 pra inside of your株 Ey, ai, ai, 2025 Me dar em teu calor I am broken on your side You're a showbiz you're watching dark